Bom, bom dia, tarde e noite pessoas, mais um vídeo aqui no canal Rater da Vida, sou o Yokai. O microfone não tá pegando por algum motivo, é que tá desconectado? O microfone auxiliar tá fora do ar. Bom, vai sem ele mesmo, ele não é tão importante assim, porque ele é secundário, ele dá suporte, mas dá pra fazer sem ele, depois eu descubro por que ele tá desconectado. É que ele não queimou, né? Vou até desconectar e conectar de novo, só de curiosidade. Não ainda? Não. Que coisa. Talvez seja USB, ou alguma coisa assim, ou talvez ele tenha desconfigurado aqui. Mas voltando aí com o tema, ficar com o microfone principal, que é o microfone lapela, e aí ele dá conta do recado, outra mais pra dar uma quebrada no agudo, eu acho. Agudo? Ou grave? Não sei. Dá uma quebrada porque ele fica com o microfone auxiliar e pra ele ter uma voz de fundo leve, bem leve. E dá uma quebrada no som principal. Né? Mas é coisa minha. É bobeira minha também, é coisa de estratégia, talvez. Bom, o vídeo da vez é um FD, ficção em debate, de anime de temporada... Não, tá parada não. Celebra de anime de domingo. FD, filme de domingo, filme de domingo, tá? É de temporada, entre aspas, tá? Mas não é temporada não. Não foi muito recente, né? E o filme da vez tá no título também, agora eu vou gravar só a tela pra vocês. Deixa eu ver uma coisa aqui. Mas vou diminuir um pouco essa tela 4 aqui. Não, é menorzinha. Essa aqui. Vou diminuir só um pouquinho, só porque tá muito grande, acho. Voltando então. Tá certo agora. Então, o filme da vez é esse filme aqui, o tal de Alice Tuterezi no Moroboshi Koujou. Alice Tuterezi no Moroboshi Koujou. Moroboshi. Também é chamado só de Moroboshi, como apelido. E aí tem inglês aqui como Alice and the Disillusion Factory. Ou também Alice the Factory of the Illusion Factory of Alice and... Derezi, Derezi, eu não sei o que é pronúncias. Você como é que traz esse negócio aqui? Derezi, 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 Derezi. Trazendo o Google, já vai, já, peraí. Sem pressa, sem pânico, vamos lá pro Google, que o Google ajuda. É, idioma... Tereza? Tereza. Nossa, Tereza em pronúncia japonês? Não faz meu sentido. Mas vamos lá. Esse anime é original, tá? Ele é original do alguém que fez no Estúdio Mapa, né? Mas ele é original pra Netflix. Netflix encomendou algo do gênero. Não tem aqui o diretor, você tem os produtores. E alguns personagens. Esse anime aqui é interessante, tá? Tô pontuando já o início dele. Esse plot dele é o seguinte, ó. Você tem ali uma sociedade, uma cidadezinha. Uma cidadezinha é chamado... Deixa eu ver o qual é a cidade. Cadê a cidade? Cadê a cidade? Mutsumi guys... Cadê a cidade, cacete? É uma cidade costeira. Eu não tenho nome aqui, aparentemente. É importante a cidade ter um nome, tá? Porque é um vilarejo, barra cidade. É muito importante o nome da cidade. Só que aqui eu não tô achando um nome. De todo modo. É uma cidade metalúrgica. Metalúrgica. Tem uma grande usina metalúrgica. Uma grande produtora de, sei lá, aço. Ou algo do gênero. Né? Aí tem também as chaminés, das fábricas, da própria indústria. E num belo dia, quatro amigos estão na casa dele, né? Que não vai dar pra saber o nome específico dele. Mas guiados por Masamuni. O Kikwiri. Daí tem outros amigos dele que devem estar por aqui, mas estão sem a carinha e complica. Eu sei que um deles é o Atsuki. Atsushi. Atsushi, ele é errado. Atsushi e o Masamuni, mais dois. Que eu não sei quem são, tá? Que devem estar por aqui, mas o rosto não tá aparecendo. Então, infelizmente, eu não vou dizer o nome deles. Mas deve ser o Atsuki. Atsuki, talvez. Talvez o... Eu sei qual é o pai dele. O Tukimune é o pai do Masamuni. E aqui, pelas dubladoras femininas e masculinas, deixa quieto. De todo modo, eu vou contar o plot. Aí eles estão na casa deles. Aí eles veem um barulho, né? Estão estudando ali de boas. Eles têm que passar no vestibular. Tem toda a corrida do futuro. De que eles vão pro ensino médio. Eles são fundamentais. Deve ter uns 14 anos, né? Vão passar pro ensino médio. E daí tem aquele esquema de passar na prova e tal. Eles meio surtados, que odeiam estudar. Dar um pé no saco, mas ao mesmo tempo é necessário. Eles ali estudandinho e tal. Sofrendo, mandando carta pra rádio. Reclamando da vida. Com consistência, porque a vida é complicada. Aí eles ouvem um barulho. E o barulho é a siderúrgica da cidade deles explodindo. Ela explode de verdade. Tipo assim, um acidente. Um acidente noturno. E explode. E mata um monte de gente e tal. Só que no momento... No momento onde ela explode. Aí tem uma coisa que eu fico puto com o anime. Eu já... Vai ser um ponto falho o anime inteiro. É que ele entra no mundo da fantasia. Explodiu a indústria lá, a siderúrgica entra no mundo da fantasia. Esse mundo da fantasia faz o quê? Ele paralisa o mundo onde eles estão. Né? Todo mundo fica estático. Né? E essa siderúrgica ganha um novo papel. Qual o papel dela? Ela ganha o papel de divindade. Ela incorpora uma alma. Uma alma da montanha. Que era a montanha onde ela tirava os minérios. E essa alma da montanha, ela mantém em estado paralisado. No sentido temporal. Aquela localidade daquela cidade costeira. E essa cidade costeira, ela fica paralisada no tempo. Entretanto, apesar de ser paralisada no tempo. E ninguém envelhecer, ninguém morrer, ninguém crescer, ninguém fazer nada. Fica paralisado no inverno. O inverno especificamente eterno. Esse inverno dura por 10 longos anos, tá? É 10 longos anos. Eles ficam nesse inverno por 10 anos. O Massamune que teria agora 14, deveria estar com então 24. Né? Adulto e tal. Já consolidado a sua vida e tal. Esse momento paralisado na realidade, se vira um mundo paralelo. Ele segmenta o mundo real e vira um mundo meio que ilusório. Fora da realidade. A realidade, ela vai para um outro local. Você acompanha a história da ilusão. A história do delírio. A história desse mundo que foi congelado. Esse mundo que ficou congelado, ele mantém todos os habitantes locais ali como reflexos, né? Mesmo ele já tendo morrido no mundo real, por algum motivo. Eles mantém isso ali como reflexo, como ilusão. E aí, essa divindade chamada de chi, que é alguma coisa assim, que é a própria montanha que toma conta da metalúrgica. Toda vez que a ilusão começa a rachar e perder a sua capacidade de autossustentação, ela é bule como fumaça da fábrica. A fábrica funciona sozinha. E essa fumaça vai lá e corrige as falhas, que são as rachaduras. As rachaduras voltam ao normal e elas voltam a ficar presas no mundo da ilusão. Isso acontece todo dia. Todo dia vai lá a fumaça do Deus. O Deus fecha as rachaduras. E o mundo espelhado, paralisado. Paralisado no sentido de estar fora da realidade, se mantém. Mas esse mundo estático, cotidiano, apesar de se manter, ele não é tão estático assim. Porque todo mundo tem memória dos 10 anos passados, do futuro. E que você está preso num eterno presente. O eterno presente que nunca muda. Essa metáfora é legal. O eterno presente imutável, onde a cidade inteira está presa. E aí tem os dilemas dos personagens. Personagens, tal, qual o próprio Masamune. E aí tem outros personagens, como por exemplo, a Mutsumi, que é importante. E a Yitsumi, eu vou falar de quem é Yitsumi daqui a pouco. Eles vão vivendo ali o dia deles de um colegial infinito. Porque eles nunca saem da escola. Os trabalhadores fingem que trabalham. As donas de casa cuidam da casa. Eu não sei como eles conseguem alimento. Porque, bom, o mundo está estagnado, não tem mais comércio. Então como é que vem coisas de fora? Tipo, produtos, matéria-prima, insulina. Assumos, roupa. A gente não sabe. Porque o anime só joga o plot na tua cara e não faz a crítica do contexto mais complexo. A complexidade de uma vida que tem ali, sei lá, farinha de outro lugar. Açúcar de um lugar. Comida de um lugar. Roupa de um lugar. A cidade não é autossuficiente. Ela não é autossuficiente. Ela não produz tudo o que ela consome, provavelmente. Mas isso é ignorado. Então eles ficam 10 anos estagnados. Ignorando toda a parte de interação com outras cidades. Porque eles estão ilhados. Não tem como sair para o mar. Não tem como sair para o ar. Por algum motivo, nem tentam sair para o ar. Não tem como sair por terra. Porque a estrada lá que levaria para fora da cidade também não é... Não explica direito como é que fica essa cúpula. Porque eles nunca exploram a fronteira. E é uma falha do anime. Não explorar a fronteira física do mundo do delírio. Do mundo da ilusão. O anime fica preso no roteiro. Ele fica preso no plot. Aí ele trabalha o plot como um mundo fantástico. De uma cidade presa 10 anos. Não tem elaborações mais profundas. Tem uma elaboração mais espiritual. Tá? Um momento aí que eu vejo quem mandou mensagem. Ou pelo celular, mais fácil. Vai que é importante. Vai que não, né? Não, não é. É suave. Então eles ficam presos. Nesse mundo é... Paralisado, né? O presente eterno, né? E daí não tem nada de interessante. Tem uma pegada mais espiritualista. De você cultivar a divindade. Que é o grande... Grande montanha, né? Essa divindade, por sua vez, também é representada por um outro personagem que vem de fora. E aí eu falo quem é esse personagem. Que é a... A Itzumi. A Itzumi, ela vem num trem. Um trem que, por acaso, cruza a fronteira da realidade e vai pro mundo da ilusão. Esse trem e a Itzumi, eles são do mundo real. Então eles mudam. Eles deterioram. Eles envelhecem. O que é paradoxal também é que não dá pra saber se as coisas materiais se deturpam, envelhecem ou se transformam. Você sabe que as pessoas não envelhecem. Mas eles comem. Então as coisas materiais, elas não são eternas, né? Comida é comida, né? É... Talvez se ele quebrar alguma coisa ou o lápis que o menino usa pra desenhar, então o lápis não é eterno. Da onde veio o lápis dele? O filme, se você pensar, a série tem um monte de furo e roteiro. Por quê? Porque é furo de circunstância. Ele joga um plot, ele ignora completamente a complexidade do plot e joga a fantasia como maximalista. A fantasia maximalista é bacana, é bem feito, tem boa direção, bom roteiro, tem ali os interações entre personagens, bom draminha, relacionamento afetivo, blá blá blá. Mas o filme não pode ser criticado ou pensado a fundo, porque se você pensar sobre o filme ele cai que nem um castelo de cartas. Mas desaba-se em qualquer toque leve, porque não faz sentido, tá? Se você quer só ver um negócio por entretenimento alienante, por diversão, em um filme bonitinho, pra passar na Netflix com um plot genérico, que não é ruim, que tem até alguma intensidade, alguma qualidade mais ampla... Pula aí, Linn. Vai. Alguma qualidade mais ampla no sentido de desdobramento de um cenário pontual ali, interessante pela criatividade. Saindo do âmbito da criatividade, o anime, ele é uma porcaria. Tipo assim, ele não se sustenta de maneira alguma, tá? Mas ficando no ângulo da criatividade, que é aceitando, né? Aquela... aquele negócio de descrença, né? A aceitação da descrença, como é que é? Abertura pra descrença, uma coisa assim, que você tem que aceitar a fantasia. Se você aceita a fantasia, até vai. Essa hitsume, que é a que vem do mundo humano, mundo real, ela continua envelhecendo, ela vem como uma criancinha de 4 anos, ela vai envelhecendo, e vai envelhecendo, e vai envelhecendo. Chega num ponto e ela tem 14, 14 é a mesma idade que os outros personagens têm também, apesar de eles viverem 10 anos ali presos, eles têm idade física de 14, idade mental de 14 também, o que é um problema, né? Porque eles não amadurecem. Literalmente não amadurecem. As crianças são crianças, os adultos são adultos. Isso é um outro falha do anime. Não tem amadurecimento psicológico. Mesmo vivendo 10 anos numa bolha. Essa hitsume, por sua vez, tem um paradoxo cruel, que ela é criada como se fosse um cachorro. E ela não é alfabetizada. Ela é uma criança de 4 anos com um corpo de 14. Isso é brutalíssimo. Ela começa a se tornar uma criança mais alfabetizada e mais humanizada quando o Masamune começa a cuidar dela por recomendação da Mutsumi. A Mutsumi cuida da hitsume porque a Mutsumi é uma filha adotiva de um homem onde a mãe dela morreu, né? Ela casou com o cara. Ela já veio da mãe, o pai dela não sei quem é. Ela casou com esse cara para ser herdeira de um templo ali da cidade. Um templo famoso. Uma espécie de herdeira, digamos... Porque o cara não teve filho, né? O cara é meio estranho, né? Esse cara que não é seu nome. Ele é o líder espiritual, aliás, do anime. E ela vira, então, filha dele, por tabela. Filha adotiva. E herdaria, teoricamente, se fosse no mundo real, eu herdaria o templo dele, alguma coisa assim. Mas agora não tem mais como herdar porque o mundo paralisou, né? Ele está no mundo do delírio, o mundo da ilusão. Beleza, eles estão nesse mundo da ilusão. Ela não pode herdar porque ela não é mais... Não precisa mais dela como filha adotiva. A mãe dela já morreu também, então tem mais vínculo com ela. Expulsam ela dessa casa, desse templo. E ela vai morar lá num local lá adotada, ajudada por alguém. Que eu não lembro nem quem. Nem destaca com força quem é. Que ajuda ela. Ela mora lá de favor e tal. Ela é uma pessoa rancorosa, negativa, triste. Ao mesmo tempo, ela é responsável pela Itutsumi, que é o cachorro cuidado dentro da siderúrgica. Fazem um quartinho pra ela ali e jogam ela como se fosse uma espécie de... De amigo da entidade... Amigo da entidade deus. Deus é uma coisa, a montanha é uma coisa. E a montanha controla a siderúrgica. E a Itutsumi, ela meio que fosse o emissário de deus. Como se fosse Jesus, por assim dizer. Aí cuidam dela como se fosse uma extensão de deus, né? A forma humana antropomorfizada de deus. Só que na verdade ela não é. Só que como ela não é do mundo da ilusão, toda a interação emotiva que a Itutsumi tem, gera rachadura no mundo da ilusão. Ela é a causadora de rachaduras no mundo da ilusão. Pelo que eu entendi. Apesar de não apenas ela causar rachaduras, aparentemente as rachaduras acontecem espontaneamente. Aí vem o deus ali e fecha as rachaduras e mantém o mundo deles estagnado. Nesse mundo estagnado, quando as rachaduras acontecem não no espaço, na atmosfera, no chão, na parede, sei lá onde, que depois são consertadas, quando ela acontece em pessoas, em pessoas que o coração, por acaso, cinde, né? Porque tá ali preso no mesmo mundo há décadas, há uma década já, né? E você colapsa emocionalmente. Aí o dragão, né? Que é a divindade, o dragão de vapor, ele come aquele indivíduo e esse indivíduo desaparece. O que acontece com quem desaparece do mundo da ilusão? Não temos a mínima ideia. Ele simplesmente desaparece do mundo da ilusão. Eles somem. E não tem plot sobre isso, que é um outro defeito do anime. Quem desaparece, simplesmente desaparece, acabou a história deles, eles racharam, eles morreram. É uma morte definitiva no mundo do presente estagnado, que é o mundo ilusório. No mundo real, não sabemos. Porque o mundo real, ele só tem um ponto de plot. O ponto de plot do mundo real é o futuro do Masamuni e o futuro da Mutsumi. O futuro de ambos. E daí explica que o futuro do Masamuni e da Mutsumi é que eles são um casal no futuro. Já com seus 20 e poucos anos. Eu diria que até chega no ponto de serem 30 e poucos anos, talvez. Não sei que idade eles têm, mas uns 30 anos, talvez, em média. No mundo real, adulto. Só que eles estão em luto. Luto por quê? Porque a filha deles desapareceu. Quem é a filha deles? É a Aitsumi. A Aitsumi que veio com 4 anos para o mundo da ilusão, o mundo espelhado. Ela cresceu no mundo espelhado, ela cresceu no mundo da ilusão, que é uma coisa que não explica o anime também. Depois, descobre-se que ela tem, ela pode voltar para o mundo real. Já as pessoas que vivem e existem no mundo da ilusão não podem ir para o mundo real, porque elas desaparecem no mundo real. Tem ali a metáfora do Masamuni. A metáfora, a prática do exemplo, que o Masamuni, ele aí, trinca o mundo, ele começa a se conectar com o mundo real e a mão dele começa a ficar transparente. Quanto mais próximo você está de se vincular ao mundo real, mais você desaparece. Então você vai desaparecer. Você não pode sair do mundo da ilusão. Você pertence ao mundo da ilusão, que é o mundo estagnado pela divindade que mantém ali aquele presente constante, eterno. E aí o que acontece? Aí o arco é, o arco de relacionamento da Aitsumi com o Masamuni de desfecho dramático de relacionamento deles, que eles vão se vinculando como afeto mesmo, como casal. Que até que é ok, funciona mais ou menos. O arco deles é legalzinho, não é tão ruim. É legal a parte que eles conseguem se reconciliar e depois não os pegam. E depois vira um casal de verdade. A Masamuni é... Ou Masamuni é a Mutsumi. A Mutsumi é uma personagem interessante. O Masamuni é um pouco mais ambíguo. Ele desenha e tal. É um cara que está há 10 anos desenhando. Melhorou muito a habilidade de desenho dele, né? E o pai dele, por sua vez, o Tokimune, ele acaba colapsando. Porque o coração dele parte, ele acaba sendo absorvido pela entidade divina. Ele morre no mundo da estagnação. Então, a mãe dele continua vivo, o tio dele continua vivo. O tio dele, por sua vez, gosta da mãe dele. O tio, apesar de não ter... Não ter nenhum vínculo afetivo com a mãe dele enquanto ela é casada com o irmão dele. Agora que o irmão dele desapareceu, ele quer construir um mundo ao lado da mãe dele. Onde a mãe dele não é mais apenas mãe. Ela também volta a ter um relacionamento afetivo com ele. Lembrando que não pode mais ter filho, tá? Porque filhos não nascem e as pessoas envelhecem. Tem uma mulher que estava grávida na história. Ela está grávida há 10 anos. Ela estava grávida quando aconteceu o momento do mundo paralisar. E ela continua grávida por 10 anos. Ela anda com o carrinho de bebê. Sem bebê. Porque ela nunca conseguiu dar a luz para o bebê dela. Assim, as partes complexas desse cenário, que poderiam ser debatidas e não foram debatidas, são inúmeras. Essa crise psicológica generalizada que o anime pega leve de uma mãe que nunca vai ter o filho por 10 anos e carrega o filho na barriga. Entre outros personagens que vão também rachando e morrendo porque vai sendo absorvido pela divindade. E o que vai acontecer com esse mundo estagnado também não sabemos. Por quê? Porque aí eu vou dar um belo de um spoiler. Chega num ponto da obra onde eles têm que libertar a Itzumi para o mundo real. Porque a Itzumi não pertence a esse mundo. E tanto o Masamune quanto a Mutsumi eles vêm junto às rachaduras, né? Quando racham o mundo eles conseguem ver a realidade como se fosse um mundo onde eles observam mas não é observado de volta, né? Eles podem ver como se fosse um palco, né? Um atrás das cortinas. Eles veem o que acontece no mundo real. Mas só veem. Eles não podem ir para lá. E se o mundo colapsar eles morrem. Aí vê o deus e conserta, né? Mas eles veem. E eles veem lá o Masamune adulto, a Mutsumi adulta, o luto pela filha, né? Porque a filha desapareceu e tal. E daí eles tentam entregar ela de volta. Aí tem o trem lá. Tem o avô do Masamune que é um cara que parece um pouquinho só um velhinho bem velho mesmo. Aí mostra também em parte que no mundo real do Masamune tanto o pai dele quanto o vô já morreram. Tá? Esse é central. O pai dele morreu na explosão da fábrica da Siderúrgica. Ele estava trabalhando na época e o vô dele morreu de idade. Mas o pai morreu na explosão. Só que o pai no mundo estagnado, né? No mundo da ilusão, ele manteve-se vivo por 10 anos. Depois ele morre porque ele entra em colapso, né? Porque ele entra em colapso psicológico, o coração dele parte. Daí quando o coração parte, o deus lá vem e colapsa. Colapsam ali. Absorve quem entra em colapso e fecha, cicatriza o coração da pessoa ao mesmo tempo que mata a pessoa. Aparentemente é isso que acontece. Também não explica isso. Aí depois que eles conseguem... Tem todo um esquema lá, meio nã-nã-nã pra entregar a Itutsumi de volta. Tem o conflito com os religiosos, né? Que é aquele pai adotivo da Motsumi, né? E é a menina que gosta do Masamune, que tem aquela treta com o Masamune e tal. E depois eles fazem um casal mesmo. Que é a mãe de verdade da Itutsumi. Só que é a mãe no mundo real, né? No mundo do espelho ali, no mundo paralisado. Ela é uma mãe só por cuidado, né? Ela cuida de uma filha que ela não pariu, por assim dizer. Mas é interessante essa parte também. Aí depois que eles conseguem vencer os conflitos com as divindades... Com as divindades não. Com a divindade não tem nada. A divindade fica mais pra escanteia. A divindade é só suporte. Depois que eles vencem o conflito com os espiritualistas ali, com o grupo espiritualista, que é um conflito bem bobo também, porque a pessoa é bem mole. A cidade como um todo também é bastante anestesiada. Alguns morrem devido à rachadura, outros ficam meio assim, sem saber o que fazer. Nada serve pra nada. É uma vida inútil, que não tem futuro. É onde o futuro não existe, porque você vai ficar estagnado numa cidade eternamente, né? Aí eles conseguem entregar, depois de toda uma cena assim, umas cenas bonitas até, de carro, com trem, não sei o que lá. E a própria Itutsumi, que é a filha deles do mundo real, se não entregue com uma roupa bacana assim, pro mundo é uma roupa de noiva, que ela seria a esposa do deus, algo assim, pra se manter no mundo ilusório, como emissária de deus, que na verdade é uma coisa que também nem fica muito claro. Porque o cara que é emissário espiritual é todo louco, do pirado, né? Que é o pai adotivo da Itutsumi. É todo loucão. Mas de todo modo, tem uma coisa que depois eles entregam a Itutsumi pro mundo real, acontece com ela, não sabemos. Sabemos que depois ela volta, no mundo real, a visitar a fábrica, a Sederúrgica, no mundo real já. E sabemos que ela tem o coração partido. Por que ela tem o coração partido? Porque ela se apaixonou pelo Masamune. Com 14 anos de idade, ela como criança ali, né? E o Masamune também, como é criança, né? Que nunca cresceu. Ela se apaixona por ele porque ele começa a cuidar dela, porque a Mutsumi, que é a amiga dele, que vira namorada dele depois, faz ele cuidar dela porque ele tem cabelo comprido. Ele lembrou a menina. E talvez ele cuidar de uma menina, porque ele é um homem mais forte, lidar com ela, que ela é uma criança grande, ela é difícil de lidar. Ela se comporta como uma criança de 6 anos idiota, assim, bem selvagem, né? Bem boba. Mas ela é grande, então ela é forte e aí ela vai crescendo, né? Porque ela não... Ela, ao contrário da Mutsumi, ela continua crescendo. Então, o Masamune vai lá cuidar da filha dele que ele não sabe que é filha. Que a Itzumi vai ajudar, tá? Dá banho, essas coisas assim, né? Sem sexualizar nem nada, né? Só pra cuidar mesmo, pra dar comida e tal. Beleza. Depois que a Itzumi vai pro mundo real, você não sabe o que acontece com o mundo do espelho ou o mundo da ilusão. Você sabe que o Masamune e a Mutsumi, eles se amam, eles querem ficar juntos. Você sabe que o mundo ali tem uns garotos que também se amam, outros casais ali, de crianças, que também se amam e querem ficar juntos. Você sabe que o tio dele quer casar com a mãe dele, com a mãe do Masamune, né? Você sabe que alguns habitantes estão rachando e estão morrendo e outros não. Você não sabe quanto vai durar aquele mundo. Você não sabe se aquele mundo vai ou não colapsar depois que a Itzumi sair dele, mas provavelmente não colapsa. Por que provavelmente não colapse? Porque ele começou antes da Itzumi chegar. A Itzumi veio por uma falha. Ela veio por uma falha. Outras pessoas também podem vir pra aquele mundo e ficar nele, sem querer. Ele é um mundo de transição. Mas depois tem que sair, é claro, né? Porque se não sair, você fica naquele presente eterno, né? Mas o que acontece com aquele mundo depois que a Itzumi sai dele e volta pro mundo real? Não sabemos. Não sabemos como é que fica a relação dela com os pais dela. Sabemos que ela volta pra fábrica e na fábrica ela revela que ela tá com o coração partido. Por quê? Porque tanto perdeu a mãe, né? A mãe do passado, que era a própria Motsumi, quanto o próprio Masamune, que é o primeiro amor dela. Que nunca foi um amor possível, né? Nem correspondido, na verdade. Então, essa história do anime é um anime intrincado, tá? Ele é legal de um jeito de desdobramento, ele desdobra bem, ele flui bem, mas você não pode pensar sobre o anime, tá? Se tu pensar sobre o anime, o anime desaba. Assim, desaba com uma facilidade porque é um anime frágil. Apesar de toda a fragilidade de, sei lá, de plot dele, que parece que ninguém dá a mínima pra isso, porque a ideia é fazer uma fantasia. É fantasia pela fantasia, tá ligado? É você ter uma fantasia pela diversão de fazer o universo possível, criativo. É um exercício de criatividade, ignorando a consistência. Ele não tem consistência. É um anime tipicamente onde a consistência é negada ou apartada, jogada pro lado porque ela não é necessária junto à obra, tá? Ela não é necessária. Não precisa de consistência. O que interessa é a história, o que interessa é a criatividade, o que interessa é a expressividade. É um bom anime expressivo? É bonito? Tem boa animação? Tem bons momentos? Boa? Parece um pouco o Sunny Boy também que fica bem confuso. Eu não terminou o anime, né? O Sunny Boy também fica bem aberto. Que é um anime que também não tem consistência em certo sentido. Mas tem mais consistência, pelo menos em geral, do que porque ele tem uma tentativa de ter plot do que esse anime que não tem um plot de verdade. Ele tem uma realidade inexplicável que você pode usar a explicação simplificada de que a divindade está ali amaldiçoando todo mundo devido à explosão da fábrica. A divindade é a montanha e a montanha foi explorada e a exploração fez ela ficar com raiva ou rancor e ela amaldiçoa a cidade inteira. A amaldiçoa, entre aspas, porque a realidade ainda existe. Ela amaldiçoa aquele instante da explosão. E aquele instante da explosão ela estagnou a cidade inteira. Então isso explica algumas coisas. Sim. É fantasia na veia? É fantasia na veia. Você pode pensar sobre o assunto? Pode. Ele vai responder? Em grande parte não. Em grande parte ele não vai responder. Ele só vai oferecer um panorama de aceitação de descrença. Alguma coisa assim. Aceitar aceitar o plot como é. Aceitação da descrença é uma coisa assim. Eu não lembro de uma palavra específica. Tem um termo que os otakus eu esqueço sempre esse termo. Dentro do modo é um anime legal. É gostoso de ver. É agradável. É longo. Tem uma hora e cinquenta. Esse negócio é longo. É uma hora e cinquenta, né? É uma hora e cinquenta. Ele não é cansativo. Ele é muito bom. Ele é bem feito no sentido de técnico. No sentido mais braçal. Ele é habilidoso. Não dá pra negar a habilidade de quem faz o anime. Um anime interessante. Tem uma consistência técnica legal. e não tem consistência de plot. Mas dá pra ter ali um mínimo mínimo do mínimo que é pra você dar um estopinho ponto de partida pra fantasia. Mas a partir do ponto de partida só fica no ponto de partida mesmo. Porque a ideia do anime é essa. É o ponto de partida em si. Não é nada além do ponto de partida. E é meio chato alguns elementos dele como a Itzumi ser uma criança eterna. Como as crianças também serem crianças mesmo mais dez anos de vida tendo vinte e quatro anos na prática. e melhorarem a habilidade por exemplo eles evoluem eles não têm memória eles se lembram dos dez anos que eles passaram ali. Eles não tem eles não morrem mas eles também não envelhecem mas eles não são mas os conflitos o que me deixou mais puto mesmo é a parte onde o mundo tá separado do mundo real e esse mundo de separado do mundo real que é a própria cidade ali ela não tem nenhum colapso e não é bem abordada a parte de de ausência do contexto como se ela fosse autossuficiente a cidade não é autossuficiente cara não tem como ser e não tem nenhum conflito maior assim uma evolução social e as ondas podem não deixar eles saírem pelo mar e tal mas mas eles sei lá são inteligentes são capazes tem matéria-prima podem transformar matéria-prima podem construir coisas eles andam de carro então devem gastar gasolina mas também não dá pra saber assim sendo sincero você não sabe se as coisas quebram não sabe se as coisas são construídas tem um monte de perguntas que você vai fazendo sobre o cenário porque o cenário é instigante fica completamente sem resposta esse é o ponto só isso e esse é um puta de um problema porque fica sem resposta mesmo então não faça perguntas aceite não questione é vá na fé entendeu esse é o meu meu problema com o negócio eu não gosto de ir na fé esse é o meu problema com o negócio eu não gosto de ir na fé mas na parte de anime assim com criatividade como fantasia é ok tá mas vá na fé comigo não rola tanto caraca deu 29 minutos já então acaba que o review desse anime é um anime que é interessante em vários sentidos mas ele é cheio de buracos e fracassos e defeitos e fragilidades em outros sentidos tá então tá aí o reviewzinho do anime da Netflix de 2023 ano passado original da mapa e é isso aí pessoas grato pela presença e até a próxima aí com outro anime qualquer que dá na telha de ver falou obrigado viu até mais até mais tchau tchau